Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao projeto de memórias do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Esse projeto foi criado e apresentado por mim, Lincoln Ribeiro, e meu amigo, Vitor Birwald. O intuito de nossa iniciativa é contribuir para a divulgação de ciência e para registrar a trajetória dos professores do Instituto, focando em seu trabalho acadêmico e área de especialização. Neste episódio, vamos entrevistar Henrique Fleming, docente aposentável do Departamento de Física e Matemática. Ele é pesquisador na área de Física Teórica e foi um dos fundadores do curso de Ciências Moleculares da USP. O senhor teve uma influência muito grande de seu pai na motivação de estudar Física. Durante esse período, como sua visão do que era Física foi amadurecendo? Como seu ambiente familiar estimulou seu aprendizado de temas científicos e filosóficos? O senhor costumava frequentar bibliotecas? Bom, certamente eu tive uma influência muito grande do meu pai. Deixa eu apresentar o meu pai. Meu pai foi um grande engenheiro e construiu os portos de Itajaí e Laguna, em Santa Catarina. Porque eu morava em Florianópolis, na época da minha educação pré-universitária. Mas ele era um engenheiro de muito sucesso, mas frustrado, porque o que ele gostava mesmo é de Física. Então ele falava muito de Física, por exemplo, nas refeições, tinha sempre histórias de grandes descobertas e coisas. Mesmo quando eu não entendia nada, eu ouvia com atenção e comecei a me interessar. E a cultura dele era francesa, como na época a influência da França na cultura do Brasil era quase total. Então ele falava muito nos físicos franceses, Louis de Broly e Pierre Langevin. Esses nomes que hoje são muito famosos. Bom, então, mas eu não tinha me decidido a fazer Física ou nada em particular. Eu pensava em ser médico, em ser engenheiro, embora ele me desaconselhasse. Ser engenheiro, né? E eu só fui resolver o que é que eu ia fazer da minha vida quando eu já estava em São Paulo, me preparando para o vestibular. Mas voltando para a época da influência do meu pai, né? Eu, certamente, ela, embora ele insistisse em que eu devesse fazer qualquer coisa menos engenharia, porque, apesar do grande sucesso que ele teve, ele, como eu falei, ele gostava mesmo de Física. Então, ele tinha muitos livros de Física e se interessava, assinava revistas, de Física, o Physical Review, o Physical Review Letters. Lá em Florianópolis, eu acho que ele era o único assinante dessas revistas em todo o estado de Santa Catarina. E, então, claro que foi uma influência muito grande, mas não o suficiente para fazer eu me decidir por Física, né? Eu, certamente, queria fazer alguma coisa ligada à Ciência, mas não tinha me decidido. E, bom, deixa eu ver o que você perguntou mais aqui. Como que o senhor se decidiu pela Física, né? É, então, o ambiente... Pode, deixa eu contar um pouco essa minha aprendizagem enquanto bem jovem. Lá em casa tinha uma enorme biblioteca, uma biblioteca de muito boa qualidade. A grande maioria eram livros franceses. Mas tinha também, principalmente no pós-guerra, muitos livros americanos. E os livros franceses já eram de Física, já eram meio velhos, já eram um estilo ultrapassado. Mas os americanos eram muito úteis para mim. E eu, então, você me pergunta se eu frequentava a biblioteca? Não, eu frequentava a biblioteca da minha casa, que era provavelmente a melhor de Florianópolis. Nessa época eu morava em Florianópolis. E, então, eu sofri essa grande influência, né? E mais um encorajamento, assim, do que... Não é que ele me cobrasse coisas, mas ele me mostrava como era bonito tudo, né? Na natureza e... Como ele sentia falta de ter tido uma vida, assim, dedicada à pesquisa, descoberta. Então, ele falava muito para mim sobre essas coisas. E... Com o intuito, talvez, de me encorajar, né? E por que que ele fez o senhor desistir da engenharia? Qual que foi? Não, não. Eu nunca tinha... Como eu falei, depois que eu vim para São Paulo... Quando eu estava no terceiro científico, eu tinha já mudado, tinha desistido de medicina. Daí, na época, o que é que tinha? Tinha medicina, engenharia e direito. Não tinha muitas outras coisas. Odontologia, esses negócios. Mas, se eu não fizesse medicina, a chance de eu fazer pesquisa, eu achava que existia engenharia. Então, eu vim... Quando eu vim para São Paulo, terminado o científico, eu estava pensando em fazer engenharia. Porque eu tinha ouvido dizer que a escola politécnica tinha um bom departamento de física. E eu pensei que, talvez, com sorte, eu podia fazer as duas coisas. Engenharia e depois pesquisa. Mas, então, eu vim para São Paulo. Isso foi... Em 1957, eu acho. E eu vim para São Paulo e me inscrevi num cursinho. E eu era o... Se chamava o cursinho da Escola Politécnica. Não, o curso do Grêmio da Escola Politécnica. E... E era um... O curso era muito bom. A qualidade dos... Das aulas era espetacular. Inclusive, o melhor professor que eu tive em toda a minha vida era professor desse cursinho. Era um engenheiro químico chamado Deoclides Augusto Gomes Júnior. Ele era um professor simplesmente espetacular. A aula dele era um teatro de alta qualidade. E, bom, aí eu achei uma coisa espetacular esse cursinho, né? Comparado com as aulas que eu tinha no meu colégio. É que eram também de qualidade, mas não eram nada, assim, focadas para um exame. Comparado com essas aulas, eram sensacionais. Eu não perdi a aula. E... Pois bem. Então, no meio de todos esses professores bons, morando sozinho em São Paulo, eu não perdia tempo com nada. Eu estudava o tempo todo, né? Ia às aulas de cursinho, depois vinha para casa e ficava estudando. E... Daí, eu ouvi falar que existia um curso de física na Faculdade de Filosofia. E me falaram no curso, me falaram no Mário Schemberg. Aí eu falei, poxa, mas... Isso é uma coisa que me atrai muito mais do que um curso de engenharia, porque eu ainda teria, depois de fazer engenharia, teria que dar um jeito de trabalhar em pesquisa, né? Que não era nada claro. Enquanto isso, o curso de física era dirigido para pesquisa. Era o bacharelado em física. Daí, eu pensei, bom... Então, eu não posso aproveitar esse cursinho que eu estou fazendo, que era dirigido para engenharia, para fazer o vestibular de física. Podia, até ficava mais fácil, porque no vestibular de física, não tinha química. Bom, química era uma coisa que não me agradava muito, apesar das excelentes aulas do Deoclides. Sabe como é química? Tem aquela quantidade enorme de dados que precisa manter na memória, né? Então, eu falei, ó, aí... Único útil é agradável. Quer dizer, eu posso fazer o curso de física e, além disso, não preciso estudar química para o vestibular. E me decidi, avisei em casa, que eu tinha resolvido fazer física em vez de engenharia. Meu pai fez uma festa danada, minha mãe não gostou nada. Ela disse, como é que você vai ganhar a vida, né? Falei, ah, não sei. Isso a gente vê depois. Então, eu me inscrevi na faculdade de... no vestibular da Faculdade de Filosofia, que era na Maria Antônia. E, com isso, eu foquei mais ainda os meus estudos por vestibular, né? E eu fui muito bem no vestibular. Eu fui o primeiro colocado no bacharelado de física. O que me ajudou muito, porque no resto do curso eu era visto como o cara que, num certo ano lá, tinha passado em primeiro lugar, né? E para conseguir bolsas, essas coisas, foi muito útil esse primeiro lugar. Bom, deixa eu ver se eu... Está faltando alguma coisa ainda. Ah, sim. Você fala, hein? Ambiente familiar estimulou o meu aprendizado de temas científicos e filosóficos. É, temas científicos, certamente. Filosóficos, curiosamente, também foi... Também teve uma influência grande. Porque a biblioteca era muito boa, né? E um livro que... que me impressionou tremendamente, até hoje eu... fico impressionado com esse livro, foi um... uma obra do Platão, chamado Banquete, que o meu pai tinha em francês. E... Bom, eu tinha estudado, eu tinha aprendido francês no colégio, mas era... francês não é muito difícil, então eu já conseguia ler em francês. Daí eu... eu li o... estudei, né? Filosofia, a gente diz estudar, não li. Estudei o Banquete de Platão e fiquei maravilhado, porque eu percebi que a nossa inteligência, nosso tipo de... de pensamento, os argumentos que a gente usa, os erros que a gente comete, isso tem dois a três mil anos de idade. quer dizer, eles já pensavam de uma maneira que é perfeitamente inteligível para nós, eram sofisticadíssimos. E eu fiquei espantado, eu achava que a gente tinha muita coisa de moderna, mesmo na parte intelectual, né? E essa obra de Platão me ensinou que a sabedoria é muito antiga, né? E... depois, se eu frequentava bibliotecas, não, em Florianópolis não tinha biblioteca. Tinha uma bibliotecazinha, mas era pequena e só de romances e jornais e coisas assim. Mas a do meu pai era muito boa, então a única que eu frequentei foi foi a de casa mesmo. Professor, conte-nos um pouco como foi o processo de admissão na antiga Faculdade de Filosofia Letras e Ciências e suas primeiras impressões do ambiente universitário, como que o senhor se sentiu, como que era? Dá bom. Então, o processo, o vestibular, o processo de admissão foi... Bom, eu estava muito preparado, né? Então, até prova, assim, que nem desenho, por exemplo, eu estava bem preparado e foi relativamente fácil, né? Teve alguns probleminhas, mas... na realidade, alguns examinadores naquela estrita parte da matéria que cai no vestibular, tinha alguns examinadores que estavam mais por fora do que eu. De maneira que eu tive algum problema, tive uma discussão com uma examinadora, tal, mas depois tudo se resolveu e eu passei com um notão. E... aí... Quer dizer, o que é que se mais me perguntou? Processo de admissão antiga, foi a ferestria. Ah, bom, a faculdade, depois que eu entrei, achei uma maravilha aquele ambiente, né? Tinha o Grêmio da Faculdade de Filosofia, um lugar espetacular. todo mundo se encontrava, tinha sempre gente lá e... era até um perigo porque a atração de ficar por lá era tão grande que, de vez em quando, a gente era tentado a matar uma aula. Mas... o ambiente era ótimo, enfim. Eu morava perto da Faculdade de Filosofia. Eu passava o tempo todo lá. O senhor se recorda as disciplinas que mais lhe impressionaram durante sua graduação? Seja pelo assunto em si, a estrutura, o professor, curiosidades, os livros recomendados, etc. Sim. Bom, no primeiro ano, o curso que mais me impressionou foi o de Cálculo Diferencial Integral. a professora era a dona Elza Elza Furtado Gomini, que era uma professora excepcional. Depois de algum tempo, quer dizer, o curso era duro, era muito exigente. Na primeira provinha que eu fiz, eu tinha as provas, o curso era anual, não era semestral. E tinha umas provinhas mensais, eu comecei a fazer, me interessei muito, mas não estava preparado para a severidade com que o curso precisava ser tomado. A primeira provinha, eu tirei de três. Nunca na minha vida eu tinha tirado um três. Aí eu fiquei alarmado, falei, não, esse curso tem que melhorar muito. Daí eu basicamente dividi o meu tempo em duas partes. De manhã, eu só estudava Cálculo Diferencial Integral. O resto do dia era para tudo, para assistir aula, estudar as outras matérias. E aí eu consegui me, enfim, me educar de maneira a melhorar muito a performance. E até no fim do curso, a dona Elza me elogiou, disse que eu tinha melhorado muito. Esse foi o curso mais importante. Depois tinha também o curso de álgebra linear, do professor Luiz Henrique Jassi Monteiro, que era uma exposição bem moderna de álgebra linear e assiomática e muito organizada. Ele era um professor muito bom. Mas a, quer dizer, o que ele perdia em relação a dona Elza é que a matéria da dona Elza era muito mais interessante. Mas o curso dele era praticamente perfeito. e os outros cursos foram decepcionantes. Não, teve o laboratório, eu não era muito chegado a laboratório mesmo, então, fui cumprir o estritamente necessário e depois tinha um curso de cálculo vetorial que não era grande coisa e os cursos de física básica também eram um pouco estranhos. O livro usado era um livro em italiano e era difícil achar. Eu consegui comprar um usado, mas eu não entendia direito italiano, então, foi difícil. mas eu acabei estudando por um livro americano, o Sir Zimansky, que agora existe traduzido, mas naquela época era em inglês mesmo. e enfim, era basicamente isso, o ambiente era ótimo, na parte de aulas era, digamos, tinha dois excelentes cursos, o resto era aceitável, mas o ambiente em si era ótimo, a gente gostava de ir para a faculdade. Professor, o senhor aprendeu alguma coisa de cálculo antes de entrar na USP? Olha, eu tinha o livro do Curran, que o meu pai me deu, mas eu comecei a ler antes de vir para São Paulo, mas confesso que eu não entendi nada. Então, quando eu, porque era um salto muito grande, quando eu cheguei na universidade, eu estava até com medo de que cálculo fosse uma barreira, mas as aulas da Dona Elza eram excelentes e como eu estudava muito, então eu aprendi bastante no primeiro ano, tanto assim que nos outros dois anos, tinha três anos de cálculo, nos outros dois anos eu quase não precisei estudar, só que o que eu aprendi com ela foi suficiente, mas foi o, foi e continua sendo, a grande barreira do curso de física. O senhor acompanhou a grande mudança universitária ocorrida na USP, com a criação do Instituto de Física nos anos 70, causando uma ruptura com o modelo interdisciplinar dentro da antiga Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências, que era um grande guarda-chuva, vamos dizer, para ciências, letras e filosofia. qual a sua visão sobre o isolamento dos institutos e o papel da formação multidisciplinar dos graduandos da época? Bom, a a criação da para nós na minha época a mudança foi a passagem do curso para a cidade universitária. Isso é que foi o grande trauma, porque era um problema difícil chegar até a cidade universitária. Quer dizer, a gente morava lá perto da Maria Antônia, onde inicialmente eram os cursos. Daí tinha que vir para a cidade universitária e era um problema de condução, tinha pouquíssimos ônibus e era um inferno chegar aqui. Mas, enfim, isso aconteceu mais ou menos na metade do meu curso e, bom, tinha que resolver de alguma forma organizando caronas e coisas assim, a gente ia para lá. Mas, o que vocês estão interessados é na parte, digamos, interdisciplinar, na cultural, e coisa. Bom, o que houve é que, naturalmente, na Maria Antônia, aquilo era uma festa, tinha alunos de todos os cursos e o ambiente cultural era muito bom. Na Maria, na cidade universitária, os institutos eram muito distantes uns dos outros. e, por exemplo, o Instituto de Física, naquela época, era, nem existia, não se chamava Instituto de Física, o Departamento de Física da Faculdade de Filosofia. Ele era um, consistia num prédio que é o que se chama atualmente Basílio Jaffé e depois no prédio onde estavam os aceleradores. Tinha o Peletron e o Betatron. e o entorno era barro puro, um ambiente bem assim, primitivo, não tinha nada, não tinha nem barro, não tinha nada. E, então, a gente ia lá basicamente fazer aula de laboratório, assistir uma ou outra conferência, mas só já na Física isso era um grande problema. Ter contato com outros institutos então era impossível. Houve uma rotura nessa nesse contato. Por outro lado tinha que ser, porque na Maria Antônia não cabia mais ninguém, tinha que ter tido essa mudança. Então, com o tempo a gente foi se habituando, mas o contato, o contato cultural entre as várias áreas, esse mudou muito, né? Eu me lembro que o Ernesto Hamburger dizia que na Maria Antônia o prédio inteiro era um ambiente multicultural. E na cidade universitária os encontros multiculturales se realizavam no banco do Banespa, na agência do banco. Era o único lugar onde havia contato entre as áreas diferentes. Atualmente ele exagerou um pouco, mas basicamente era isso. Quer dizer, aquele ambiente se perdeu. por outro lado alguma coisa se ganhou, né? A gente passou a ter salas, por exemplo, quando eu estava na Maria Antônia nem me passava pela cabeça ousar pedir uma sala para mim ou mesmo uma mesa, né? Não tinha lugar, estava super lotado. Só três professores da física tinham sala. O professor Mário Schemberg, o como é que é o nome dele? O Shigeo Watanabe e o Walter Schutzer. O Abrão de Moraes também, mas ele estava naquela época dando aula no Mar 15. E então mudou completamente do ponto de vista de instalações. Nós fomos na cidade universitária, tinha espaço abundante, mesas para todo mundo, com o preço a pagar era o desconforto da condução, né? Até chegar lá se perdia muito tempo. O senhor assistiu à exposição de Richard Feynman no CBPF nos anos 50, que teve como resultado uma crítica ácida dele aos alunos brasileiros. Qual foi a sua impressão desse evento e como encara as observações que ele fez? Não, eu, na época, nos anos 50, eu tinha 10 anos de idade, 10 até 14, eu estava em Florianópolis ainda. Eu, então, não assisti a esses cursos que o Feynman deu, mas ele teve uma segunda vez no Brasil, no Rio também, ele ficou um pouco menos de tempo, acho que foi uma escola latino-americana de física, ele deu um curso lá, e aí eu pude ver a excelência das aulas dele. Agora, quanto à opinião dele sobre os estudantes brasileiros, a minha, eu penso o seguinte, é verdade o que ele disse, os estudantes brasileiros, principalmente lá pelos anos 50, eles mal se estudava física, eu me lembro que o livro de física que era usado no meu colégio, era escrito por um médico, e os livros eram no estilo francês, aquelas descrições detalhadíssimas de instrumentos, era muito mais ligado ao laboratório do que o resto, então não tinha assim um pensamento de física, a física era uma parte da engenharia que se dedicava a energias mais altas e coisas assim, radioatividade, não havia um pensamento aqui no Brasil, nas escolas, não havia um pensamento de física teórica, era uma espécie de como nas academias militares, você estuda física como se estuda um regulamento, era nesse espírito que tinha, então o Feinman ficou muito decepcionado, porque ele é exatamente o oposto disso, ele diz que você só aprende quando descobre, agora, o que ele disse em relação aos estudantes brasileiros, se aplica a quaisquer estudantes que não sejam nas grandes universidades, nas maiores universidades do mundo, as grandes dos Estados Unidos, MIT, Harvard, Princeton, Oxford, Cambridge na Inglaterra, Econormais Superior, na França, fora, tirando esses centros de excelência, os estudantes eram todos daquele tipo, a física para eles era o que estava nos livros, e eles, os livros eram ruins, tá, então, ele centrou muito, ele pôs um papel muito específico para o Brasil nesse problema, quando era um problema geral, então, eu digo, bom, qualquer professor que tenha experiência de alguns anos, ele sabe que a maioria dos alunos vai entender mais ou menos as coisas, tem que ser, na USP, por exemplo, há décadas que, de cada turma, por exemplo, de física, vou falar de física porque é o que eu entendo, as turmas de física tem uns 10 a 12 alunos que depois vão ser físicos mesmo, e os outros estão fazendo um curso superior para tirar diploma e não estão interessados naquilo, então, o que o Farma, acho que o Farma se decepcionou foi com essa falta de interesse, mas ele encontraria isso em quase qualquer outro país, então, eu falei, bom, isso não é grave porque no mundo inteiro é assim, mas aí eu vi que é grave, sim, porque houve uma época quando eu já era professor, já era orientador, eu mandava alunos para fazer doutorado nos Estados Unidos, e tinha uma universidade, acho que era Wisconsin, que tinha um professor chinês que não aceitava mais brasileiros porque ele tinha lido a opinião do Farma sobre isso, então, isso foi, numa época, foi bem danoso, nós ficamos assim, digamos, o país identificado por ter estudantes excessivamente deformados pelo sistema de ensino, então, eu acho que ele, bom, o Farma era o Farma, ele dizia o que ele pensava, mas podia ter tido um pouco mais de cuidado para não caracterizar o estudante brasileiro nessa, como exclusivos dessa categoria de maus estudantes, né? Professor, você falou que foi, foi em qual ano isso mesmo? A aula do, 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 do Farma foi nos anos 50, isso foi, eu, eu estava no ginásio, eu estava, estava fazendo científico, eu acho, 52, 53, não, não me lembro, porque foi antes de eu entrar no, no, no campo de batalha, né? Mas quando o senhor foi assistir, foi bem depois, né? Eu fui, eu vim para São Paulo em 57, então, nessa aí, foi, foi bem antes. O senhor fez sua pós-graduação, seu doutorado, na Itália. Como surgiu a oportunidade de estudar em Turim com o Henrico Predazzi? Conte-nos sobre a escolha do assunto do seu doutorado e o dia-a-dia de estudos e pesquisa para concluí-lo. Bom, antes de falar nisso, eu tenho que falar no professor que foi a grande influência na minha vida antes do doutoramento, né? foi um professor japonês chamado Junichi Osada. Esse é um professor excepcional. Ele deu aula para mim, ele dava aula a partir do terceiro ano de bacharelado e dava aula em inglês. E depois eu fiz dois anos de pós-graduação com ele e comecei a fazer meus primeiros ensaios de pesquisa. Fizemos um trabalho juntos que não chegou a ser publicado, mas foi uma pesquisa longa e trabalhosa. Eu aprendi bastante com ele. Mas aí nessa época visitou o Instituto de Física um físico franco-brasileiro chamado Jameyer. E o Jameyer deu um curso de Física de Partículas. O Osada naquela época trabalhava em Física de Partículas Elementares. E o Jameyer deu um curso de pós-graduação das últimas novidades de Física de Partículas e eu assisti esse curso. E no fim do curso ele falou para mim olha eu recomendo a você que vá fazer doutoramento no exterior porque aqui no Instituto já faz vários anos que ninguém faz doutorado e ficou um hábito assim de ir protelando esse doutorado para mais um ano mais um ano e acabaram não sendo feitas. E eu achei muito sensato o conselho do Jameyer aí falei com o Osada nessa época eu já era contratado pela faculdade. O Osada me contratou depois o Lattes confirmou a minha contratação que o Lattes era o o catedrático da da cadeira e o Osada era o substituto porque o Lattes estava na Itália naquela época então eu fui contratado realmente pelo Osada mas depois confirmado pelo Lattes e eu falei para o Osada pedir permissão para ir fazer o já estava em processo de doutoramento com o Osada então era uma questão de tinha obrigação de informá-lo pedir conselho ele me entusiasmou disse não vá vá a intensidade do trabalho que você vai encontrar no exterior é muito maior do que a que você tem aqui então você vai no mínimo você vai economizar muito tempo daí eu falei para o Jameyer que eu aceitava a ideia e ele me recomendou um de dois lugares ou Oxford para trabalhar com o Richard Dalitz ou Turin na Itália para trabalhar com o Sérgio Fulbini eu preferi ir para a Itália então ele me escreveu uma carta de recomendação pelo Sérgio Fulbini que era um principal físico italiano daquela época e o Fulbini me aceitou disse venha quando quiser daí eu pedi uma bolsa para o CNPq ganhei a bolsa e fui para Turim mas quando eu cheguei em Turim eu vi que o Fulbini dificilmente ia funcionar como orientador porque ele só ficava dois meses na Itália o resto do tempo ele ficava no MIT nos Estados Unidos assim mesmo eu tentei mas depois de uns dois meses de estudo de coisas que ele me indicava tal eu conversei com ele e eu achei que eu eu achava que estava precisando de uma orientação mais detida assim mais detalhada e ele então me convidou para fazer um seminário em Turim eu fiz o seminário estava todo o departamento assistindo o seminário e daí depois do seminário o Enrico Predazzi que era assistente do Fulbini veio conversar comigo perguntou se eu não queria trabalhar com ele porque ele exatamente podia me fornecer uma orientação mais detalhada e eu agradeci muito aceitei e daí nós isso foi em dois ou três dias em dois ou três dias nós ficamos discutindo sobre o que fazer e tal daí ele me propôs um problema é um problema de física teórica e que tinha um é muito técnico para ficar descrevendo mas enfim é um um problema tinha que mostrar que as sessões de choque alta energia de próton próton sistema próton próton podiam ser descritas por uma soma de exponenciais e essas exponenciais eram uma variável chamada momento transverso e ele desconfiava que isso podia ser feito mas ele do que ele dispunha era um um ajuste dessas sessões de choque mas com gaussianas não com exponenciais daí ele me me explicou o problema aí eu fui para casa e varei a noite pensando no problema e de manhã eu tinha resolvido o problema daí eu voltei lá de manhã para o instituto e mostrei o resultado aí ele ficou muito satisfeito eu mais ainda aí nós começamos a trabalhar em pesquisa por esse problema depois publicamos um artigo grande sobre a representação de sessões de choque alta energia de próton próton em termos de um momento transverso e o trabalho foi publicado em duas etapas numa revista italiana e depois numa revista americana chamada Annals of Physics e aí isso foi o começo da minha tese depois eu fiquei mais eu fiquei dois anos em Turim elaborando esse trabalho porque tinha muito dado experimental para comparar coisas aí no fim de dois anos eu acabava a minha bolsa eu tive que voltar para o Brasil eu estava inscrito em doutoramento aqui na USP não lá lá nem tinha doutoramento na Itália era o único país da Europa que não tinha doutoramento lá se ele terminava o curso de física era doutore e agora tem tem um doutorato de ricerca mas na época não tinha então de qualquer forma eu tinha que fazer o doutoramento aqui daí eu foi só uma questão de voltar e durante o primeiro semestre redigir a tese e no começo do segundo semestre eu fiz a defesa de tese e o Henrico Predazzi foi então o meu orientador mas ele não pôde vir naquela época no Brasil e foi substituído por um outro que era o professor Jorge Andrés Vieca e aí deu tudo certo e nessa época não tinha um intermediário entre graduação e doutorado né professor um mestrado não existia mestrado não existia existia um negócio que se chamava curso de aperfeiçoamento você podia se inscrever e tinha umas matérias mas não eram nem regulares às vezes tinha às vezes não tinha e você fazia esse aperfeiçoamento e podia se inscrever no doutorado mas não tinha cursos de doutorado o doutorado consistia na defesa de tese e mas eu fiz muitos cursos com o orçada muito bom de maneira que quando eu cheguei em Turim eu podia fazer curso de pós-graduação lá mas não precisei depois eu fiquei muito amigo do Predatse né nós publicamos vários trabalhos em colaboração mas foi essencialmente a quando eu atingi a minha maturidade né daí eu passei a ser um pesquisador independente e o seu e o seminário que o senhor apresentou que te levou ao seu orientador tinha alguma coisa a ver com o que o senhor estuda depois alguma coisa a ver com o que com o assunto do seu doutorado não não eu era o o Fubini tinha me indicado umas leituras do trabalhos originais né que tinham acabado de sair e ele esperava que a gente conseguisse tirar alguma coisa daquilo mas eu era novinho né não tinha muita experiência então eu me afundei no assunto estudava feito um louco mas em geral acontecia o seguinte eu chegava na sala do Fubini né dizia sei lá eu chamava de Sérgio porque lá lá se chama todo mundo pelo primeiro nome pode ser até o Papa que é o primeiro nome que se chama então eu chegava lá Sérgio falava pra ele o que eu tinha feito aí ele dizia pra mim ah Henrique eu ontem telefonei pro Murray o Murray é o Murray Guelman era o principal físico de Patrícia naquela época que trabalhava no Caltech na Califórnia Institute of Technology eu telefonei pro Murray e o Murray disse que isso que nós estamos fazendo é besteira esse é o que descobrimos quando dava um outro trabalho pra ler aí eu ia aí chegou numa hora eu comecei a ficar preocupado aí eu tive uma conversa com ele falei acho que esse negócio não vai convergir porque ele ficava muito pouco tempo lá não me dava muita guia aí ele sugeriu esse seminário que foi o que resolveu o problema porque aí o Predatis provavelmente ficou com pena de mim eu tava lá meio perdido mas foi sobre um outro assunto um negócio de aplicação de teoria de grupo a teoria do scattering é um negócio complicado que depois nem evoluiu mesmo foi uma boa sugestão o que o Murray Guelman disse esse foi o descoberdor dos quarks né professor é de um monte de coisas ele era o principal físico da área naquela época legal e ele escreveu trabalhos com o Feynman também né como? ah sim o Feynman Guelman é eles eles trabalhavam juntos e e competiam ferozmente um com o outro eram dois de pessoas do lado muito forte então a gente vê o trabalho Feynman Guelman de acho que é teoria V-A de interações fracas você vê que quem escreveu foi o Feynman e tem uns outros você vê que quem escreveu foi Guelman mas era sempre assim eles não chegavam discutiam 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 mas aí um diz bom então vou escrever o trabalho e escrevia às vezes era um às vezes era o outro mas o Guelman na época que o Feynman morreu saíram muitos artigos lamentando né a morte dele falando das extraordinárias qualidades dele foi o gênio americano mais espetacular assim e o Guelman ao contrário de todos os outros começou a ver defeitos na personalidade dele foi uma coisa até indelicada no obituário ele dizer que o Feynman gostava de ter sucesso coisas desse tipo assim foi meio antipático professor pode nos dar um breve resumo de seus trabalhos em física matemática no seu retorno ao Brasil depois do doutorado como se deu sua contratação como pesquisador do IFUSP bom eu fui contratado antes de ir para a Itália eu fui contratado um ano antes de ir para a Itália e isso responde o final da pergunta agora bom primeiro lugar eu nunca fiz um trabalho de física matemática meus trabalhos são de física teórica a diferença é que física matemática é uma parte da matemática em que a física teórica é física não tem nada a matemática é só um instrumento mas em física por exemplo em física matemática uma descoberta de física que já tenha sido feita pode ter a sua demonstração melhorada do ponto de vista matemático e isso vale como um novo trabalho de física matemática em física teórica não você explicou o fenômeno está explicado o negócio de se ter demonstrado com todo rigor como um teorema conta pouco o que interessa é a descoberta o fato novo o fenômeno novo na física matemática é feita de teoremas então o nosso departamento se chama departamento de física matemática mas na realidade isso foi por imposição da congregação do instituto porque a gente queria chamá-lo departamento de física teórica mas como Moisés Nussens que foi o primeiro chefe do departamento era físico matemático a congregação decidiu que quer dizer estimulada pelos físicos teóricos que não eram do nosso departamento a congregação decidiu que tinha que ser um outro nome então o nome foi física matemática mas era um departamento de física teórica é que tinha físicos teóricos que eram de outros departamentos mas enfim o que você perguntou é só transformar física matemática em física teórica então um breve resumo dos meus trabalhos de física sim bom quando eu voltei da Itália o primeiro semestre que eu passei aqui fiquei trabalhando na tese daí eu fiz a defesa de tese e logo depois eu fiz o meu primeiro trabalho solo o meu trabalho em que eu era o único autor e isso foi sobre a teoria dos polos de Red Red o Tullio Red era um outro grande físico de Turim que eu conheci lá também e ele lançou uma ideia muito técnica uma análise de espalhamento de alta energia e ele introduziu uma discussão em termos de funções analíticas e ele introduziu esses polos que ficaram conhecidos como polos de Red e eu fiz um trabalho em que eu demonstrava resultados para altíssimas energias usando teoria das funções analíticas e coisas assim depois aí eu trabalhei bastante tempo nesse tema eu publiquei acho que uns 13 ou 14 trabalhos sobre esse tema e publiquei o primeiro foi eu fui o único autor depois a partir de um comentário de um outro físico japonês Tetsuo Sawada que estava no nosso departamento ele fez um comentário sobre esse meu primeiro trabalho daí nós publicamos um segundo nós dois respondendo a questão que ele tinha levantado daí a partir a partir daí eu só fiz trabalhos com estudantes quer dizer eu nunca mais eu não sou muito bom em colaboração colaboração com estudantes é diferente aí você está ensinando explicando tal mas eu meus métodos de trabalho não ou eu não tive sorte de achar um colaborador com uma um temperamento do mais ou menos como o meu de forma que acabei sempre trabalhando sozinho e ou com estudantes dos quais eu era orientador e bom eu primeiro momento eu trabalhei com esses trabalhos fiz muitos trabalhos sobre esses polos de rede depois eu me interessei por outros problemas de teoria quântica de campos renormalização renormalização dimensional potenciais efetivos e depois mais tarde eu me interessei por relatividade geral aí nessa época eu fui fui de novo para a Itália mas fui para Roma porque a minha mulher que é arqueóloga ela chegou a hora dela fazer o doutoramento dela ela fez o doutoramento em Roma do mesmo estilo que eu estava inscrita doutoramento aqui no no Brasil mas fez o escreveu a tese em Roma e daí nessa época eu resolvi falei bom eu vou ter bastante tempo porque eu não dava aula lá nada ficava no instituto o tempo todo falei vou aprender esse diabo dessa relatividade geral aí publiquei vários trabalhos também sobre relatividade geral e isso foi a sequência da minha carreira eu terminei quando eu fiz 70 anos eu estava trabalhando em relatividade geral daí eu fui aposentado compulsoriamente continuei trabalhando mas agora com todo o tempo do mundo sem tanta necessidade de correria e coisas assim professor então o senhor foi contratado pelo IFUSP antes de fazer o doutorado como que isso aconteceu desculpa não entendi pode repetir o senhor foi contratado do Instituto de Física antes de fazer o doutorado sim uns dois anos antes isso foi qual foi o regime de contratação o senhor lembra como aconteceu isso MS2 era naquela época acho que era diferente mas eu era professor assistente depois quando eu fiz o doutoramento eu virei professor assistente doutor depois eu fiz a livre docência virei professor assistente docente é um cargo que não existe mais depois fiz um outro concurso virei professor adjunto e finalmente um último concurso eu virei professor titular tinha concurso PACA O senhor foi um dos fundadores do curso de ciências moleculares que lacuna o senhor e seus colegas esperavam preencher na comunidade científica com essa nova opção de graduação qual a diferença o senhor viu entre os formandos deste curso em comparação com os oriundos de cursos mais tradicionais por exemplo a física a quica a biologia a matemática bom eu de fato fui um dos fundadores do curso de ciências moleculares mas eu não fui da primeira turma eu entrei no quem me convidou para ir lá para substituí-lo foi o professor Alceu Pinho ele foi da primeira turma lá dos fundadores mas ele estava ele era o coordenador do vestibular da FUVEST então ele estava muito ocupado pediu que eu o substituísse mas a ideia do curso de ciências moleculares foi uma ideia do então reitor professor Roberto Lobo e de um do pró-reitor de pesquisas da época que é o Ernei Plessman de Camargo um médico que era do ICB e o problema é que eles não se comunicavam que os dois eram excelentes pesquisadores mas eles tinham dificuldade de comunicação em termos de por exemplo avaliar a importância de trabalho e tal então eles sentiam falta de digamos pessoas que tivessem contato com a física e a biologia e aí por que não incluir química matemática todas essas coisas com alguma afinidade e aí convidaram uma turma grande de professores para debater esse problema e pensar como é que isso se encaixaria na universidade e tal bom daí eles tiveram a ideia de não ter vestibular mas tornar elegíveis para esse curso alunos que já tivessem passado no vestibular e se submetessem a um segundo exame de seleção e esses alunos podiam ser de qualquer curso da universidade qualquer mesmo até educação física qualquer não tem nada contra educação física foi só um exemplo e então agora aí se demorou a gente demorou mais ou menos um ano bolando o curso e também outra coisa importante é que esse curso não pertencia a nenhum instituto ele era um curso da pró-reitoria de graduação e de maneira que não não causasse invejas e coisa entre institutos o bom daí o chegou uma hora em que nós resolvemos abrir o o curso pela primeira vez fazer o primeiro exame e daí nós convidamos o assim tinha uma comissão dentre aqueles que faziam parte da comissão que organizou o curso uma uma pequena parte foi escolhida para conduzir o curso dar aulas e o principal desse dessa parte do o nome principal dessa parte de implantação do curso foi o professor Hernan Chaimovitch que é um bioquímico aí nós pensamos assim que esse curso para para ter alguma consequência de criar os tais pessoas que entendessem de física e biologia e matemática nós íamos ter dois anos de curso interdisciplinar todos os alunos tinham que fazer todos os cursos daqueles dois anos depois dos dois anos seguintes aí cada um tendo já escolhido um orientador de uma certa área específica continuava com cursos e pesquisa naquela área e isso deu muito certo nós desse jeito nós conseguimos coisas muito curiosas como por exemplo vários engenheiros que viraram físicos químicos matemáticos e e vice-versa também vice-versa menos comum mas mas aconteceu também físicos que viraram engenheiros e bom a medida do sucesso dessas coisas é que nós temos hoje das primeiras turmas do curso quase todos os alunos são professores em universidades importantes muitas no exterior e aqui na USP então USP Unicamp tem muita gente oriunda do curso de ciências moleculares e são quer dizer nós vimos que o resultado final na qualidade da pesquisa que eles fazem porque esse é um curso decididamente voltado para pesquisa e a qualidade da pesquisa que eles fazem é ótima muito boa estamos satisfeitos com o rumo que o curso tomou e com resultados obtidos o senhor foi consultado pela fundação Nobel para indicação de um nome para o próximo prêmio o que pode nos contar sobre esse episódio na verdade foram dois episódios eu fui duas vezes convidado pela fundação Nobel mas no começo eu fiquei muito prosa com isso mas depois eu não podia contar para ninguém porque é secreto então eu falar puxa uma distinção dessa não poder falar para ninguém mas depois baixou a bola porque eu comecei a pensar mas por que diabos vão me escolher para indicar um nome para o prêmio Nobel por mais que eu esteja satisfeito com a minha carreira Nobel é Nobel é lá em cima o negócio depois de muito pensar eu descobri qual é a chave do 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 problema é que tem um amigo meu chamado Hector Rubinstein que me conheceu quando eu voltei quando estava voltando da Itália depois do meu doutoramento ele estava em Israel e calhou dele indo para a Argentina passar por São Paulo e nos conhecemos e estava numa época de muito entusiasmo no grupo produzindo bastante e tal e ele depois foi para a Suécia e foi ser membro acabou sendo membro da Academia Suécia de Ciências que é quem lida com o prêmio Nobel então acho que eu era a única pessoa do Brasil que ele conhecia então é por isso que eu fui convidado não tem nada de mérito meu a não ser conhecê-lo e acabou que o nome indicado do senhor não não, eu não indiquei ninguém ah não não, acabou não indicando não, não eu falei não tem cabimento não estou com a sua bola toda para indicar para candidato para o prêmio Nobel quais acontecimentos levaram a criação do cefisma ah o cefisma então o cefisma era uma coisa completamente diferente a minha turma quando nós estávamos no segundo ano a gente tinha um problema de bibliografia muitos professores davam aulas sem seguir livro nenhum e a gente tentava organizar as notas de aula em apostilas e coisas assim então nós criamos o centro de estudos de física e matemática que era isso mesmo centro de estudos produzia apostilas para acompanhar as aulas mas daí ele não tinha nenhuma atividade política era simplesmente produzir textos de acompanhamento dos cursos e os professores apoiaram a ideia e melhorou bastante depois quando a ditadura interveio no no grêmio da faculdade de filosofia eles aproveitaram os que nos sucederam já eram muitos anos depois de ter sido fundado os que nos sucederam na diretoria do cefisma adotaram quer dizer assumiram o papel que era do grêmio estudantil da faculdade de filosofia na parte de física quer dizer já existia essa pequena organização era xerox coisas assim e aí a diretoria passou a cuidar também de problemas de mais sociais que tinha bastante naquela época mas foram esses acontecimentos basicamente foi a ditadura que levou a criação do serviço o senhor publicou muitos textos na área de história da física com uma escrita muito voltada para a educação científica como o senhor começou a escrever fora da área de física teórica e como isso lhe ajudou no seu desenvolvimento como docente bom eu nunca fui um historiador da física propriamente dito eu gostava de escrever então a minha atividade profissional era produzir trabalhos de física mas eu produzia também material para ilustrar os meus cursos e os cursos não eram todos de alto nível eu tinha curso desde eu dei curso em todos os anos primeiro segundo ano depois na pós-graduação também então essas aulas primeiro e segundo ano eu produzi algum material auxiliar que em geral contava falava sobre detalhes das descobertas e mas não era propriamente história da física eram digamos anedotas da física e os alunos gostavam porque as aulas ficavam menos áridas né e por isso que está escrito aqui muito voltada para a educação científica o papel delas era esse mais tarde eu escrevi eu tenho uma página hflemmen.com que contém um grande número de notas de aula que eu escrevi ao longo dos anos e essas são bom essas são mesmo como se fosse um livro né cada cada item daquele é um capítulo da física de alguma ou de mecânica quântica ou de eletromagnetismo basicamente esses dois mas enfim a primeira coisa que não é propriamente física matemática mas é física teórica e isso me ajudou como desenvolvimento como docente certamente porque você escreve para os estudantes aí né você não está escrevendo para o physical review você tem que escrever todos os detalhes explicar direitinho e talvez alguma nota histórica no meio para para dar vida para o texto mas não são propriamente trabalhos de história da física porque eu não estou preparado para dar aula de história da física isso é uma uma formação diferente e o senhor acabou não publicando né professor isso como livro por alguma editora tá publicadíssimo tá numa página na internet qualquer uma pode usar eu digo por alguma editora né o senhor teve alguma oportunidade para isso eu fui até convidado o o o o aí da livraria da física o zé roberto convidou até insistiu para eu escrever um livro né mas eu eu sempre me no meio do caminho me interessava por outra coisa e acabei não escrevendo livro mas tem o a parte de mecânica quântica tá praticamente pronta é um livro até bem pequeno mas bem extenso o Brasil é um país relativamente jovem quando olhamos para a pesquisa científica de ponta a USP por exemplo só foi criada em 1934 apesar disso já tivemos um matemático premiado com a medalha Fields o Arthur Avila pelo IMPA diversos físicos do IFE que participaram de pesquisas de repercussão mundial como o Mário Schemberg o Cesar Lattes o Celso porém é na área de ciências biológicas que temos mais indicações por quais motivos o senhor acha que ainda engatinhamos tanto para buscar espaço entre potenciais laureados bom para ganhar prêmio Nobel medalha Fields principalmente medalha Fields porque tem que ser jovem precisa ter gênio e você pode ter excelentes pesquisadores que não são gênios e fazem descobertas importantíssimas tudo participam descobertas importantíssimas mas não são gênios não é o caso do Lattes porque o Lattes foi um gênio eu conheci muito bem de perto eu trabalhava na catedra dele e fomos bastante íntimos ele provavelmente foi a pessoa mais inteligente que eu já vi aqui na Europa nos Estados Unidos era fantástico então esse devia ter tido um Nobel ele não ganhou um Nobel por uma questão de moda na época era costume da Nobel só para um autor qualquer que fosse o trabalho só um ganhava e ele o trabalho da descoberta dos pions foi dele do Occhialine e do Power e o Power ganhou ele e o Occhialine ficaram fora hoje em dia eles teriam ganho então não é falta de de material ou falta de de escolas ou falta de talento é que tem pouca gente quer dizer durante muito tempo teve muito pouca gente interessada nesses problemas né aí é um problema de sociologia como é que era a sociedade brasileira quer dizer as pessoas poucas pessoas se interessavam por ciência e tinha poucas vagas também a estrutura das universidades tinha um catedrático que dominava tinha uma faculdade tinha alguns catedráticos que eram os senhores feudais né e os outros eram assistentes ganhavam muito pouco não havia estímulo a chance de virar catedrático era mínima porque a catedra era vitalícia então enquanto o catedrático não morresse não abria uma vaga de maneira que não era não era uma boa carreira né só se você tivesse a coincidência de ter uma pessoa muito inteligente muito rica é que ela pudesse que pudesse bancar suas próprias pesquisas que ela trabalharia em condições semelhantes aos que as que existiam na Europa né na Europa não na Europa tinha muitas catedras bem pagas e então eu acho que o problema era esse não era o Brasil é um país muito atrasado né sempre foi até quando o Vatagen veio pro Brasil em 1934 ele conseguiu em poucos anos fazer trabalhos de qualidade espetacular com o pessoal daqui né eu conversei com o Vatagen era de Turim eu conversei com ele bastante em Turim e ele explicou que ele achava que o pessoal daqui era bem talentoso e que podia ter tido mais sucesso um sucesso comparável digamos a da Argentina em termos de prêmio Nobel pelo menos isso mas eu não me preocupo muito com isso não isso aí esse negócio hoje tem tanto prêmio que sempre sobra algum pra aqui mas prêmio Nobel é um anacronismo é um negócio em cada ano existem dezenas de trabalhos merecedores do prêmio Nobel então é um uma questão de é uma votação que é feita lá no comitê Nobel né e aliás o Einstein por exemplo ganhou prêmio Nobel mas não pela teoria da relatividade pela teoria da realidade ele nunca conseguiu ganhar ele ganhou por causa da proposta da existência de fóton efeito fotoelétrico então eu não não acho muito importante mas tem tem prêmios de qualquer forma que foram obtidos por físicos brasileiros trabalhando no Brasil por exemplo o Elcio Abdala do Instituto de Física ele ganhou a medalha Dirac do do Instituto de Física de Trieste que é um instituto internacional e tem vários outros e tem tem físicos de qualidade altíssima no Brasil o fato de ser distinguido pelo prêmio Nobel é excepcional hoje em dia por exemplo o Giorgio Parisi que é o maior físico italiano da nossa época inclusive presidente da Academia da Ilin Che é um físico extraordinário e não ganhou o prêmio Nobel provavelmente não vai ganhar porque já está meio velho então aí você diz no fim da pergunta porém na área das ciências biológicas que temos mais indicações ainda bem né porque isso aqui é o lugar ideal para ciências biológicas pandemias epidemias doenças tropicais quer dizer surgiram grandes cientistas nessa nessa área mas você vê por exemplo o o o Chagas devia certamente ter ganho um prêmio Nobel eu acho que mais uns dois ou três prêmios Nobel na área de saúde caberiam aos grandes especiadores no Brasil Roswaldo Cruz acho que ainda não havia o prêmio Nobel mas enfim tem grandes nomes da da área de sanidade né enfim doenças tropicais que mereciam o prêmio Nobel tanto quanto os argentinos que ganharam na Argentina dois médicos ganharam prêmio Nobel professor irmão uma curiosidade o senhor teve aula assistiu algum curso com o Lattes como? o senhor assistiu algum curso do Lattes lá na Física eu assisti uma aula ele ele substituiu ele estava dando aula no noturno eu estava fazendo o curso no diurno e ele substituiu o professor que faltou um dia e deu uma aula que foi a melhor aula que eu assisti na minha vida uma aula espetacular mas eu não não tinha condições de assistir curso de noite então não pude assistir o curso dele mas eu tive grandes professores o Lattes era assim o mais sensacional mas eu tive grandes professores tem um nome aqui que por exemplo Celso Greboge ele não foi realmente do Instituto de Física ele ficou uns dois anos aqui ele é do Paraná fez doutoramento nos Estados Unidos trabalhou intensamente numa área lá que é é caos depois ele obteve uma ele ganhou um concurso titular aqui no Instituto de Física ficou acho que dois anos depois ofereceram a posição pra ele na Escócia eu acho e ele foi pra lá então ele não teve uma parte grande na história do Instituto de Física não deu tempo e teve um outro nome que vocês dessa vez não puseram que foi o Jorge Andrés Vieca ele foi professor do Instituto bem mais tempo morreu muito jovem e eu acho que ele foi ali ali está ele o Schemberg o Thionno o Leite Lopes foram os maiores físicos teóricos brasileiros e ele influenciou muito aqui o nosso ele era só um pouquinho mais velho que eu mas era uma um gênio um gênio sensacional que eu eu que 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 eu Obrigado.